Aí galerinha, ó, mão em serviço executada aí, ó, com a samba da bobinha, trocamos a lâmina, ó, aí ó, ó que chique, é isso aí, ó, lâmina trocada, coisa linda, hein, agora é só um pouco pra trabalhar, né doido? Hoje o doido tá, ó, chinelinho, com frio ainda, hein? Ai meu Deus do céu, dia de trabalhar o cara de chinelo, rapaz, pensa, mas tá aí, ó, é um serviço executado, graças a Deus, mas limpou a oficina, só ficou, sarataca aí, e a do seu ônibus tá pronta pra levar, tchau, obrigado!